E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou ensinar pra vocês a armadilha Hatch Tartacower, que é uma armadilha que vem de um jogo clássico que foi jogado entre os jogadores com esse mesmo nome. Você muito provavelmente já conhece o Richard Hatch. Foi jogador que nomeou essa abertura que saiu com o cavalo F3, conhecida como a abertura Hatch, ou se não, a abertura Zuckertort, por conta dele. No entanto, essa armadilha linda, que tem direito, inclusive, a sacrifício de dama, vem da Karokhan. Pois vamos falar dela. A Karokhan se inicia com o peão E4, temos então o peão C6, peão D4 e peão D5. Essa daqui é a posição crítica da Karokhan, e existem várias maneiras de se jogar essa abertura, tanto de brancas quanto de pretas, né? Aqui existe uma tensão clara no centro, logo, existem três maneiras que fazem sentido para as brancas continuarem o jogo. Elas podem acabar com a tensão trocando os peões, que seria a variante das trocas da defesa Karokhan, pode avançar o peão, que seria a variação do avanço, ou defendê-lo, que vai levar à variação clássica. A variação clássica é a mais sólida e considerada a mais forte, que vem com o cavalo C3. Geralmente, o pessoal foge dessa variante, porque tem muita teoria envolvida, mas é o que faz mais sentido para as brancas, beleza? Defendendo o peão de E4 e abrindo a posição, porque na sequência, muito provavelmente, as pretas vão tomar o peão, e o único lance que faz sentido aqui é a recaptura. Então, essa daqui é uma posição clássica da defesa Karokhan, e novamente, temos várias respostas que fazem sentido por parte do jogador de pretas. Nós temos aqui o bispo F5, que é o mais jogado, no caso, ataca o cavalo, e o cavalo vai voltar atacando o bispo, e aí o jogo continua a partir dessa posição. Temos também a variante Karpov, que visa jogar cavalo D7, para poder, na sequência, jogar cavalo F6, sem poder dar às brancas a opção de dobrar os peões das pretas com a troca. E aí, nesse caso, eu recomendo que você jogue o lance cavalo G5, e tem um vídeo muito legal no canal sobre as várias armadilhas que vão sair dessa variante, né? Então, se você se interessou, clica no card e vai ver o outro vídeo assim que esse daqui terminar, viu? E temos a variante que a gente vai discutir hoje, que é a variante com cavalo F6. Essa daqui permite que as brancas troquem os cavalos e dobrem os peões das pretas, e basicamente afirmam que não faz tanta diferença ter os peões dobrados, porque as pretas vão jogar com a coluna aberta, e provavelmente vão ter uma forte chance de empate, e de vez em quando, até jogar para vencer. Aqui existem vários lances novamente que fazem sentido, principalmente para as brancas é tomar o cavalo, no entanto, tem um lance que ele é jogado, classicamente eu tenho certeza que você não conhece, que é o lance dama D3. Parece um lance um tanto quanto absurdo, né? Porque você está tirando a dama cedo, você está dando a oportunidade do seu oponente tomar o cavalo, e na sequência colocar a sua dama no centro do tabuleiro, no entanto, para um lance de aparência tão estranha, é um dos lances mais fortes que temos na posição, e ele passou a ser jogado novamente, né, após alguns anos de abandono, conforme a gente tem estudado teoria de abertura utilizando computadores, é um lance que as engines gostam pra caramba, né? Temos alguns motivos a mais para se jogar esse lance aqui dama D3. Primeiramente, dá a chance das pretas cometerem erros, por exemplo, jogando aqui bispo F5, que imediatamente pendura o bispo, né, para cavalo toma F6. Não se preocupe, não é essa armadilha de hoje, mas é uma abertura aí que vai te proporcionar a possibilidade do erro por conta do seu oponente, e aqui, nesse jogo, o Tartacower jogou com o lance peão E5. É, hoje em dia, né, com teoria moderna, considerada uma leve imprecisão, deixa as pretas com uma posição um pouco pior, e pode abrir espaço aí pra armadilha que a gente já vai falar. E aí a gente discute esse lance, né? Primeiramente, parece um lance bom, por quê? Porque as pretas aqui estão querendo acabar com seus problemas, trocar os piões centrais, e teoricamente, após a troca, as pretas sempre têm como recapturar o pião com o lance dama A5 cheque, né? Então, elas oferecem essa troca pra igualizar a posição, no entanto, quando se está atrás em desenvolvimento, nunca ou raramente é uma boa ideia se abrir uma posição, né? E esse é o caso aqui. As brancas podem tranquilamente tomar o pião, e na sequência, após o cheque dama A5, as brancas terão vantagem de desenvolvimento, que bloqueia o cheque com bispo D2. Então, aqui nós temos claramente uma posição na qual o jogador de brancas tem leve vantagem. No entanto, tem mais algumas coisas que a gente pode analisar. Por exemplo, aqui, muitas vezes o jogador de pretas vai trocar as damas. Nesse caso, o jogador de brancas simplesmente fica com o pião a mais, né? Porque elas não vão recuperar aqui esse pião de E5 após o pião D, simplesmente captura em D3, ou senão, bispo toma D3. Agora, as pretas estão simplesmente com o pião a menos, né? Vão trocar cavalos no centro, entregar um pião pra nada. No entanto, é claro, né? Aquela outra posição após dama A5 não é tão melhor assim, porque a dama toma o pião, e na sequência a gente vê que as brancas aqui têm vantagem de desenvolvimento. No entanto, o que é que a gente tem que avaliar? Esse cavalo está cravado, então parece que as pretas vão ganhá-lo, a não ser que as brancas joguem algum lance de enfraquecimento. Pra defender o cavalo, como por exemplo aqui, sei lá, pião F3, que vai pendurar, na sequência também o pião de B2, né? A dama das pretas bota bastante pressão, crava o cavalo, ataca o pião, mas o que as brancas precisam saber pra jogar essa variante é que não é obrigatório defender o cavalo. Você pode simplesmente seguir fazendo rock longo. E aí, o jogador de pretas vai claramente estranhar, né? Primeiramente, o cavalo está pendurado. Aí, o jogador de pretas vai avaliar. Se eu tomar de dama, né? Vai seguir na sequência aqui o lance torre E1, cravando a dama ao rei do oponente. Então, aqui você ganha a dama com tranquilidade. Beleza, tomar de dama já vimos que não é uma opção. E tomar de cavalo ganhando o cavalo é uma opção? Veremos que não também, né? Se cavalo toma, na verdade, aqui as brancas já tem mate em três lances. É isso mesmo. Dá pra sacrificar a sua dama e ter mate em três. Eu gostaria que você pausasse o vídeo e, com essa pequena dica que eu te dei, encontrasse aqui a sequência que vence o jogo de maneira espetacular para as brancas. Inclusive, se você conseguir fazer essa armadilha em um jogo real ou, se não, em um jogo de torneio, você vai parecer um grande mestre. Seu oponente aqui não vai ver a sequência, a não ser que ele já tenha estudado. Então, se ele viu a sequência, muito provavelmente ele viu nesse vídeo. Tenho certeza que se você já teve tempo de pensar, a sequência aqui é o lance incrível dama D8, colocando o rei do seu adversário em cheque descoberto na hora que o bispo se mover. Então, na sequência, você já deve ter entendido que o bispo e a torre vão agir em conjuntos através desse ataque descoberto para poder dar um lindíssimo cheque mate. Então, você precisa avaliar qual é o correto, bispo A5 ou, se não, bispo G5 cheque duplo nos dois casos. Vamos começar pela resposta incorreta. Se você jogar bispo A5, você terá visto boa parte da sequência só para morrer na praia, cara. Porque aqui o rei, na verdade, escapa após rei E8 e depois torre D8, o rei tem uma casa de escape. Então, não funciona com bispo A5. Aqui você tem que jogar bispo G5 e a sequência correta é rei E8, né? Se o rei vier para E8, vai vir o lance torre D8 cheque mate. E se o rei fugir para casa C7, nós teremos o lindíssimo lance bispo D8 cheque mate. Pois bem, pessoal, essa é a armadilha. Eu espero que ela te encoraje a jogar jogos com essa variante, com Dama D3 aqui. Dentro da Karokan, se inscreve e dispara o like. E se você tem pretensão de melhorar no xadrez e gosta da maneira que eu explico, eu dou aulas particulares de xadrez, eu não cobro a primeira aula, então você não tem nada a perder. Vem me conhecer, me chama no e-mail que está aparecendo aí na tela. Um abraço e até a próxima.